Nesse vídeo, eu vou te mostrar o momento em que um jornalista fez uma comparação envolvendo São Paulo que intrigou a torcida e os colegas da mesa. Tudo isso foi ao vivo e, sinceramente, o cara tá coberto de razão. Eu já separei o trecho e tá em ponto de play. Peço que aguarde que eu já vou te mostrar. E sobre as dívidas do São Paulo, que parece que aumentou muito, né? Eu vou te contar quais são os números reais, que são bem diferentes dos números passados pela diretoria. São assustadores. E pra você que pensa, é só arrumar o investidor, aí é que tá. Vou te falar quais são os dois bilionários que já falaram não pro São Paulo. E mesmo com esses números negativos, acredite se quiser, já estão dizendo que tem figurão na parada, tá? Reforço pesado a caminho do São Paulo. E o assunto já tomou as redes sociais, hein? Esquentou demais e não se fala em outra coisa. Segura aí que eu já vou te contar. Provavelmente você já está sabendo que o Luciano renovou o contrato com São Paulo até dezembro de 2024. E a pergunta que eu te faço é, você gostou dessa renovação? Se sim, vai deixando o like no vídeo. Caso não gostou, utilize aqui o espaço dos comentários e me conte o porquê não. Eu não sei o lado que você está, se é o lado do sim ou o lado do não, mas no final desse vídeo eu vou te mostrar o que é que o Luciano falou. Aconselho você ficar até o final que vai valer muito a pena. E essa notificação eu recebi pelo aplicativo OneFootball, tá? Se você não baixou, você tá perdendo atualizações não só do São Paulo, mas do mundo do futebol. Campeonato Brasileiro começando, se você perdeu algum jogo lá, tem o VT, tá? Os melhores momentos em vídeo. E você também assiste jogos, tá? Campeonato Alemão é um deles que você vai ver em tempo real, ao vivo. Tudo isso é grátis. Pois é, eles são parceiros aqui do nosso canal e eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Posso falar um negócio do Boca? O Boca lembra o São Paulo. O Boca é o São Paulo argentino. O Boca é o São Paulo argentino. É um clube de muita camisa, muita história, muitos títulos, grande vencedor, que tá sem dinheiro e tá sem jogador. Mas agora acho que entrou o dinheiro lá, viu, Nilson? É, aonde? Não tá gabiado, não. Isso aí, mas... Não é, Bruno? Entrou, o povo tá lá botando uma moeda. Mas a dificuldade financeira que passou... Acabou, tá acertando ainda. A dificuldade financeira que passou não foi o São Paulo também, tá entrando dinheiro no São Paulo. Mas ainda vive uma dificuldade financeira muito grande. Eu concordo muito com o Nilson César, tá? E vou além. Libertadores da América sem Boca Júnior e sem São Paulo é apenas uma sul-americana. A diferença é que o São Paulo não perde pro Corinthians, ao contrário do Boca, que parece que virou freguês. Mas, como diz o Cazares, seguimos. O momento do São Paulo é preocupante. Não é o pior dos times brasileiros em dívida, porém, o que a diretoria passou me assustou demais. É uma dívida de cerca de 642 milhões de reais. E eu tava vendo uma live do GE, quando, de repente, o jornalista fez um levantamento de dívidas que ainda estão pra vencer. E o valor é de cerca de 739 milhões de reais. Vamos falar real aqui? São Paulo só tem dois caminhos pra sair dessa. Ou faz uma parceria forte, que nem fez Flamengo, Galo, Palmeiras e o Bragantino. Ou vira SAF. Eu, Renato, acho que esse caminho é até melhor. Mas a diretoria tá tentando investidor. Se na época que o São Paulo estava lá com as dívidas controladas, entre aspas, que foi naquela transição do terceiro mandato do Juvenal para o AIDAR, o São Paulo já tomou um não de uma investidora, de uma parceira, que hoje é presidente do Palmeiras, a senhorita Leila Pereira, pois é, segundo ela mesmo, em uma entrevista que ela deu para o esporte interativo na época, se não me falha a memória, mas ela mesmo falou. O São Paulo havia procurado o meu departamento de marketing pedindo patrocínio. Não tinha condições de patrocinar porque futebol é paixão e não via isso como business. Não tinha pensado em patrocinar nenhum clube até então. Falei que não era possível, até porque somos muito palmeirenses. Então, tomando café com meu marido, eu falei, Beto, você está com 70 e poucos anos, passou por um momento difícil, assim como o Palmeiras, por que você não patrocina o Palmeiras? Precisa nem falar o que aconteceu de lá pra cá, né? E pra quem vai me refutar dizendo, poxa, mas eles eram palmeirenses, eles não iriam colocar dinheiro no São Paulo, saiba que nem o senhor Abílio Diniz, São Paulino Roxo, que vive lá dentro, tem coragem de fazer isso. Recentemente, o São Paulo já endividado, ele participou de um podcast onde lá, ao ser perguntado sobre pôr dinheiro no São Paulo, ele respondeu, eu não ponho dinheiro no São Paulo de jeito nenhum. E na época eu gravei um vídeo falando sobre isso, por isso eu não vou me estender muito no assunto, tá? Mas o fato é, o São Paulo já tomou um não direta e indiretamente de dois bilionários. O São Paulo, de fato, não tem sorte com investidores. Sabendo disso, eu penso, poxa, essa diretoria não vai cometer os mesmos erros que a diretoria anterior. Eis que surge aí um comentário nas redes sociais que você olha e pensa que é só uma especulação, mas não, tá? Tem um grande reforço que tá pintando por aí, que sinceramente, se acontecer, eu espero que esse cara venha e jogue bola. Porque o custo do cara não vai ser barato, não. Eu imagino que você já saiba quem seja esse jogador, tá? Mas eu já vou te contar. Caso você não imagina, vai aqui nos comentários e faz uma aposta lá, tá? Coloca o nome que você suspeita. E falando em aposta, esse canal tem como parceiro a 1xbet, a maior casa de apostas que tem parceria com Liverpool, Chelsea e também com Barcelona. É o lugar onde você vai encontrar as mais altas taxas de retorno quando você ganha. E lá não tem só futebol, hein? Tem outros esportes e também outras modalidades de jogos que você vai gostar muito. Pode acreditar, hein? E pra fazer o cadastro é muito rápido. Só espera acabar o vídeo e vai aqui no primeiro comentário, clica no link, vai lá no espaço de cadastro e coloca o meu código promocional. 1xrenato. E com esse meu código promocional no seu primeiro depósito, você vai ganhar o dobro em bônus do valor que você colocou. Então, bora aí. Vamos ver se você acertou. Se você falou Lucas Moura, que nem já estão falando por aí, calma lá. Tá circulando nas redes sociais que o São Paulo teria pedido 10 milhões de empréstimo pra trazer o Lucas Moura como empréstimo. Mas aí é que tá. Essas publicações que estão rolando por aí não vêm de nenhum profissional da mídia esportiva. O que tem de atualização sobre o Lucas Moura, tá? Vem do portal Máquina do Esporte e diz... Com o Lucas Moura como um dos sócios, a academia é inaugurada em São Bernardo do Campo. E é uma academia chamada L7. E na imagem, ele tá até com a camiseta, tá? Da academia. Mas o Lucas Moura vai voltar pro São Paulo? Bom, segundo ele mesmo disse, ele vai. Mas pode colocar aí 2024 pra cima. Sobre reforços, o que tá realmente esquentando, inclusive até o Nicola falou sobre ele, é Javier Pastore. O assunto vem ganhando força e na boa tá me preocupando demais, tá? Esse cara não vai ganhar menos de 700 mil reais. Eu já gravei um vídeo falando sobre o Javier Pastore, vou deixar aqui no card, tá? E o próximo vídeo que eu gravar sobre ele é quando de fato ele assinar contrato. Porque eu, Renato, só acredito quando isso aqui rabisca o papel. E isso aqui já rabiscou o papel pelas mãos do Luciano, que renovou o contrato até o final de 2024, tá? E ele ficou muito feliz e já deixou o recado. Roda aí. Fala, torcedor São Paulino. Tô muito feliz de estar podendo renovar meu contrato. Espero contribuir essa confiança de todos aqui em campo, com gols, com luta, com vitórias. E até 2024 estamos aqui, né? Tentando representar essa camisa. Tamo junto. Obrigado pelo carinho de todo mundo ali. Olha, realmente, senti firmeza, hein? E se você gostou, deixa o like no vídeo. Agradeço a sua presença. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.